O Leonardo mencionou a questão da China ser o maior emissor, e a próxima pergunta é da doutora Marta Lassance, é justamente sobre isso. A doutora Marta Lassance, que é chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIEMG, e é com ela que nós temos sempre nos coordenado para a realização dessas conferências. Agradeço sempre a participação ativa da Marta. Ela menciona que nas próximas décadas a China deverá se tornar a maior economia do mundo e, por mais que ela faça declarações e compromissos de ajustes ambientais, sabemos que esse é um ponto nevrálgico de sua economia. Esse país tem se posicionado como grande defensor de uma agenda multilateral, com ênfase no meio ambiente. No entanto, segundo a Marta, sabemos que a China permanece como o maior emissor de gases de efeito estufa, muito em razão de sua indústria carvoeira, e também pelo desenfreado crescimento e urbanização da economia. Então, a Marta pergunta quais são os compromissos chineses nessa área ambiental, imagino que mais talvez em relação à mudança do clima, e quanto de fato tem sido cumprido por aquele país. Olha, como sendo, sou um diplomata, como você, Roberto, também, nós sabemos que para a gente nunca é de bom tom sair avaliando criticamente ou comentando em geral. Não é bom sair comentando as políticas, o sucesso ou não êxito das políticas ambientais de outros países. Certamente não posso eu ficar aqui julgando a relevância dos compromissos chineses ou a sua capacidade ou vontade de cumpri-los. Como eu comentei, bom, eles têm os compromissos deles no regime de mudança do clima, que eu saiba, eles têm uma NDC que inclui... Na verdade, são vários compromissos, eles querem reduzir a intensidade de carbono da economia, tem também uma meta para alcançar o pico de emissões deles de gases de efeito estufa até 2030, tem uma outra referente a reflorestamento, se eu não me engano, acho que querem plantar não sei quantas bilhões de árvores, várias coisas desse tipo. Eles, de fato, têm, além disso, recentemente, no ano passado, adotaram uma meta para alcançar a neutralidade climática até 2060. Essas são as políticas que eles têm. Como eu comentei, bom, aliás, não expliquei direito, talvez, o acordo de Paris. No acordo de Paris, todos os países têm metas, mas, na verdade, quem determina a meta de cada país são os próprios governos, os respectivos governos desses países. Então, o que a gente tem no acordo de Paris são as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, ou a NDCs. Cada país determina soberanamente, do jeito que quiser, a contribuição que quer dar para combater a mudança do clima. O Brasil adotou, por exemplo, uma NDC bastante ambiciosa, que segue o padrão dos países desenvolvidos. Nós temos uma meta absoluta para a economia como um todo, de redução de emissões para 2025 e 2030. Temos também um objetivo, adotamos recentemente um objetivo de longo prazo para alcançar a neutralidade climática em 2060. Essas são as nossas metas. Sobre elas eu posso falar mais, não vou criticar, porque eu represento o governo, só posso falar bem, é óbvio. E defender, o que eu faço é defender justamente a nossa NDC. Agora, quanto à chinesa, o que eu posso dizer é isso. As metas deles são essas. Se elas são suficientes ou não, isso aí cabe aos chineses determinarem. É o governo chinês, é a contribuição nacionalmente determinada deles. De novo, a China é, sim, o maior emissor corrente de emissões de gases de efeito estufa. Mas não são o maior emissor histórico, tá? Então é muito importante nessas discussões sobre mudança do clima a gente sempre lembrar da relevância das emissões históricas. Porque a grande maioria dos poluentes, como eu já disse antes e repito aqui, porque é importante a gente nunca perder isso de vista, a grande maioria dos gases de efeito estufa, que estão concentrados na atmosfera, não foram colocados ali agora, no último ano, nos últimos 10 ou 20 anos, e sim nos últimos 200 anos, principalmente a partir do advento da Revolução Industrial. Tem várias diferentes dados sobre isso, mas entende-se que mais ou menos 90% das emissões históricas e globais de gases de efeito estufa, na verdade, advieram dos países desenvolvidos. Tem outros dados, outras fontes usam dados diferentes, acho que atribuem uma proporção um pouco maior à China e a outros países em desenvolvimento, mas, de qualquer maneira, a grande maioria, pelo menos 80% das emissões históricas, ou mais ou 90%, segundo alguns cálculos, vem dos países, da atividade industrial, queima de combustíveis fósseis, dos países desenvolvidos. Então, é importante que não se tenha presente, se tem essa questão da equidade, dos esforços de combate à mudança do clima, que é muito importante nessas discussões. Mas há uma discussão, um debate, um conflito distributivo no regime. É claro que há países, outros países, grandes emissores, que podem não considerar adequado o que os chineses estão fazendo, que, por sua vez, também não consideram o que esses outros países estão fazendo. Esse é o debate que existe no regime de mudança do clima. É um conflito essencialmente distributivo, muito complicado de se administrar. E, por vezes, é difícil, no perder de vista, que todos, no fundo, estão trabalhando em prol de um objetivo comum maior, que é salvar a humanidade desse problema que é a mudança do clima. Bom, acabei me estendendo muito aí, até acho que falei muito, talvez menos sobre a China e mais sobre outras questões aí, mas, enfim, acho que, espero que a resposta seja considerada satisfatória. Não, foi excelente. Muito obrigado. 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 Obrigado.